Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixem de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões podem deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula! Olá, gente! Nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho de porcentagem. Então, para isso, temos a seguinte informação. Uma empresa perdeu 25% de seu investimento devido a um planejamento mal executado. Então, a expressão porcento vem do latim percentum e quer dizer por um cento. E pode ser representada pelo símbolo. Olha o símbolo aqui. Então, para a situação anterior, podemos estabelecer a seguinte relação. Então, falamos aqui exatamente em 25%. Então, temos aqui o 25% e aqui o nosso símbolo aqui, 25%. Só que esse 25% aqui, nós temos ainda mais duas representações para ele. E pode ser o quê? A representação na forma de fração e a representação na forma decimal. Ou seja, 25% é 25 dividido por 100. Ou seja, estamos pegando aqui 25 de 100 partes. E quando efetuamos a divisão 25 dividido por 100, temos exatamente 0,25. Ou seja, 25% é quem? É a representação percentual ou taxa percentual. O 25 dividido por 100, que é a fração, é a razão percentual. Ou seja, a divisão. E o 0,25 é exatamente quem? A representação decimal. Ou seja, quando dizemos que uma empresa perdeu 25% de seu investimento devido a um planejamento mal executado, Isso significa que 25% a cada 100 reais foram perdidos por causa desse investimento ou desse planejamento mal executado. Então, temos o seguinte aqui. Temos três situações aqui para a gente trabalhar com relação à questão da porcentagem. Então, vamos à primeira que nós temos aqui. Como escrever um quinto na forma de taxa percentual? Então, vamos observar o seguinte. Se aqui fosse um denominador 100, de cara, já sabíamos quanto era. Só que o denominador é 5. Mas, temos como escrever uma fração equivalente a um quinto com o denominador 100. Ou seja, devemos encontrar um número que, quando multiplicamos aqui por 5, dá exatamente 100. Então, vamos pensar no seguinte. Quem vezes 5 que dá exatamente 100? Só pode ser 20. Então, 5 vezes 20 dá exatamente 100. Se multiplicamos o denominador, vamos multiplicar também quem? O numerador. Ou seja, 1 vezes 20 é 20 e 5 vezes 20 é exatamente 100. Ou seja, encontramos 20 dividido por 100, que é exatamente 20%. Ou seja, 1 quinto é igual a 20%. Se considerarmos que o 5 é o total, então, estou considerando uma parte. Então, vamos imaginar que a mão aqui. 5 partes é o total. Então, cada um dedo aqui vai corresponder a quanto? A 20%. Ou seja, 20, 40, 60, 80, 100% que é o total. Ou seja, 1 de 5 é exatamente 20%. Prosseguindo, temos aqui o nosso segundo exemplo. Uma TV é ofertada em uma loja ao preço de R$ 4.200. Na compra à vista, existe um desconto de 20% no valor da TV. De quanto é esse desconto em reais? Então, vamos pensar o seguinte aqui. Está lá, a TV é R$ 4.200. Então, temos um desconto de 20%. Então, como vamos calcular esse desconto? Temos aqui, apresentamos duas formas de como calcular esse desconto. A primeira, na representação aqui, de fração. Então, eu quero 20% de quem? De R$ 4.200. Então, como vamos calcular? Podemos, temos uma multiplicação aqui de uma fração vezes um número. Então, 20 vezes 4.200. Então, vamos multiplicar o numerador vezes aqui o meu 4.200 e o resultado dividir por 100. Então, 20 vezes 4.200 dá exatamente 84.000. Dividido por quem? Por 100. Então, sabemos que 84.000 dividido por 100 dá exatamente 840. Então, esse desconto é de 840 reais. Tem outra forma de fazer? Tem. Podemos pegar o número na representação decimal e multiplicar 0,20 vezes 4.200 dá exatamente 840. Então, esse desconto é de 840 reais. Professor, aí vai ficar por quanto a TV? Só subtrair. 4.200 menos 840. Então, ela vai ficar exatamente por 3.360 reais. Por fim, temos o nosso terceiro exemplo. Que diz o quê? Em uma partida de futebol, o time do bairro efetuou 20 chutes ao gol do adversário. Sabendo que 6 chutes resultaram em gols, qual foi a taxa percentual de chutes que resultaram em gols do time do bairro? Então, vamos comparar. Foram exatamente 20 chutes. Então, esse 20 aqui é o meu denominador. Os que resultaram em gols foram exatamente 6. Então, eu tenho aqui, de 6 a cada 20 chutes, 6 resultaram em gols. Ou seja, vamos encontrar aqui uma fração, certo? Um denominador, 100. Então, eu vou observar o 20. 20 vezes quanto que dá 100? Então, podemos fazer 20 vezes 5. 20 vezes 5 resulta em 100. Se multiplicamos o denominador, vamos multiplicar também quem? O numerador. Então, 6 vezes 5 é 30. E 20 vezes 5 é exatamente 100. Ou seja, 30 dividido por 100. Ou 30%. Então, 30% dos chutes que foram executados lá, chutado lá o gol do adversário, de cada 20 chutes, os 6 resultaram em gols. Ou seja, 30%. Mas, vamos ver outra situação aqui. Professor, mas se eu tiver uma situação em que não tem um número que possa multiplicar pelo que eu quero, para dar exatamente 100. O que é que nós faremos? Aqui, coloquei até um exemplo. Se, por exemplo, se fossem 6 gols a cada 15 chutes. Sabemos que 15 não tem um número que eu multiplique, um número natural, que eu multiplique 15 que dê 100. Então, aqui nós vamos fazer a divisão. 6 dividido por 15 dá 0,4. 0,4 é a mesma coisa que 40 dividido por 100. Ou 40%. Ok? E assim terminamos nossa aula. Então, vamos lá.